Vai à frente e fica embaixo. Vem, voltando, desenrola, abre o braço ao lado, inspira, contração, esvazia o pulmão, release, cresce, apoia os dedos e repete, high release, inspira, abre o peito, expirando, vai à frente e fica, volta aberta, por vértebra, por vértebra, inspira, abriu, contração, fechou costelas, release, alonga, apoiou e recomeça. Em cima, espreguiça, abre o peito para o teto, soltando o ar, leva a cabeça para o chão, ficou? Volta, desenrola, cresce, abriu, cintura para trás, fechou costelas, abriu, braços e pernas, traz a outra perna na frente, apoia os dedos, recomeça, empurra o chão e cresce. Solta, solta o ar e vai à frente e ficou, voltando, vértebra por vértebra, chegou no eixo, por trás, abraça grande, release, empurra o chão e cresce. E de novo, abre o peito, inspira, expira, vai ficar lá embaixo com o pulmão vazio, pesando a cabeça para o chão, voltou, expande, abre o braço ao lado, encheu o pulmão, contração e abriu ao lado. Continua crescendo, traz os pés para o centro, pressiona a sola do pé contra a sola do pé, cotovelo para fora, desce, prepara na contração, seis, sete, oito, e vai à frente. Mantendo a coluna redonda, pressionando a sola do pé contra a sola do pé, isso, release em dois, voltou, alonga a perna e braço ao lado, contrai, repete. Sente os riscos bem empatados no chão, alonga os pés e as mãos, release, um, dois, voltou, dois, traz o braço e perna, flex, e rete. Isso, alinha os pés, puxando os neve de pé para a canela, bate os ombros, release, pés, voltou, do topo da poxa para fora, recolheu, direita na frente, inspira, solta o ar, contrai, release, cresce, expira, contração. Coração feliz, vamos fazer um high release agora. Abrir o peito pro teto, levantar os cotovelos pra fora, alongar a nuca. E traz os braços por trás. Vai à frente. Isso, voltou. Gente, eu vou parar aqui só um pouquinho, pra fazer algumas observações. Quando a gente faz a contração nessa posição, faz aqui comigo. A gente começa com os braços bem em cima da linha das pernas. Então, é como se a pontinha do dedo médio tocasse na canela. Isso, o cotovelo tá redondo. Isso. E aí, quando eu faço a contração, eu mantenho o braço assim, e eu continuo com ele aí. Então, eu não vou deixar, quando eu vou pra frente, que o braço vai pra trás. Uma vez que eu organizei aqui a cintura escapular abaixando, e abrindo as escápulas, eu vou manter, e aí o braço vai acompanhar o movimento que a minha coluna faz. Tá bom? Ótimo. Outra coisa que a gente precisa pensar um pouco, é quando a gente faz o high release, eu vou mostrar de lado, que eu acho que dá pra ver melhor. O que é um movimento que vai acontecer da escápula pra cima. Tá? Então, eu vou pensar em içar o meu externo, esse osso aqui do centro do peito, lá pro teto, sem deixar cair a cabeça pra trás. Então, eu vou procurar sempre manter essa distância entre o queixo e o peito. Vira de perfil pra mim um pouquinho, só pra gente ver isso. Apoie os braços, como a gente apoia no início da aula, com os cotovelos pra fora. Isso. Agora, a gente não vai tirar o quadril do chão, tá? Deixa o quadril apoiado, mas pode usar o apoio do braço. E agora vai pensando, hein? Projetar os dois mamilos e a boca pro teto, abaixando os ombros e mantendo a nuca comprida. Isso. Fica aí agora e tira as mãos do chão. Só tira a mão do chão. Pronto. É isso. Bem, ok, alonga, tá bom? Então, toda vez que a gente fizer o high release, seja ele na posição que for, pernas cruzadas, abertas, é sempre essa ideia, tá? Tudo bem? Ok. Seguimos, então, com os chakras. Perna direita na frente. Junta os dedos, das mãos bem no meio, empurra o chão, alonga a coluna. Pense em criar espaço entre a cabeça e a bacia. E agora vamos subir os braços pelos chakras, crescendo, alinhando esse eixo. Abrir, olha o high release. Cresce. E vai. Contrair release. Direita. Contrair release. Esquerda e for. Direita. Esquerda. Direita. E recomeça. Traz o foco pro centro. E abri o peito pro teto. Inspirou. Contrair release. Esquerda. Contrair release. Direita e for. Esquerda. E direita. E esquerda. E de novo. Alinhando a coluna. Vou abrir. Expande. Generosa. E have release. Direita. Esquerda. E foi. Direita. E o braço fica. Abraço fica. Aí de novo. Cresce. Dois. Três. Chegou. Abriu. Afinando a cintura. E vai. Empurra diagonal. Outro lado. Longe. E um. E dois. E três. Balão do centro. Isso. Alonga. Bom. Vai lá na frente. Muito bom. Traz a perna esquerda na frente. A gente vai fazer as espirais agora. Repara na contração. Manda energia pra ponta dos dedos das mãos. E vamos torcer da bacia. Torceu. Pra esquerda. Virou. Voltou do quadril. Contração. Inspira. Torceu pra direita. Voltou. Dois. E contrai. Torce um pouco. Maior. Maior. Em cima. Centro. Contrário. Primeira posição. Segunda. Terceira. High release. Volta. Contrário. Vai abrir. Diagonal. Arco. E flecha. Voltou. Cresceu. Vem à frente. Alonga o pescoço. Virou. Perfil. Abriu o joelho. Voltou. Pro chão. E cresce. Vem de novo. A frente. Repete. Diagonal. Oposição. Voltou. Cresce. Frente. Perfil. Alonga a coluna. Voltou pro chão. Em cima. A frente. Vamos fazer contração pra trás. Braço sobe pelo centro. Braço abriu. Trago a perna. E volto. De novo. Perna. Subiu. Desceu. Vou trocar de perna. Braço vem por trás da cabeça. Vem à frente. E prepara. Não abri a direita. E foi. Diagonal. Arco. Flecha. Oposição. Troca a posição. Cresceu. Traz o tronco no centro. Virou de lado. Moleira. Subiu. Voltou. Apoiou o isque. Cresce. Vem à frente. Repete. Sente a diagonal no seu corpo. Troca a diagonal. Vem pro outro lado. Cresceu. Vem à frente. Virou no lateral. Pisa nesse pé. Volta. Vim. Cresce de novo pelo tronco. Projeta no centro. Seis tempos pra ir atrás. Contração. Braço vai subir pelo centro. Braço abriu. Traz a perna. Dois voltas. Três. De novo. Por cima. Vai trocar de perna agora. High release lá atrás. Vem por cima. Vem à frente. Contração. Vamos finalizar com a perna esquerda. Torceu do quadril. Agora puxa o joelho direito lá pra diagonal. E seu pé esquerdo pra outra diagonal. Dois isquios no chão. Isso. Ok. Bom. Lunga à frente. Ok, gente. Bom. Vamos pegar aqui as ondas. Wave contraction. Pés juntos. Mergulhamos. Um. Dois. Três. Contração. Em cima. Em cima. Tem três tempos aqui. E aí, um pra frente. Voltou. Voltou. Mergulha um. Release dois. Três. Contração em cima. Dois. Três. Mergulha. E voltou. Tá? Duas vezes nós vamos fazer o release pro centro. Duas vezes vamos fazer o release em cima da perna esquerda. A contração é sempre a mesma. E duas vezes por cima da perna direita. Aí nós vamos fazer as roladas que a gente fez na aula passada. Revisando. Eu faço o tilt. Eu inclino no release, alongando minha coluna. Contraio. Agora eu vou ficar num bloquinho. Os cotovelos nos joelhos, os pés juntos e vou rolar assim. Rolo de lado, pelas costas, outro lado. Subi de costas. Release. Contraio pra rolar. Redondinha. 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 Fui lá. Voltei. Aí eu vou fazer a mesma coisa começando pra direita, pra esquerda. Tá? Subi de costas, subi de frente. Finalizei aqui. Vou mergulhar. Um. Dois. Três. Vou direto com o pêndulo lá pro teto. Braço desce. Alongo os braços e as pernas. E vou abrir. Segunda posição. Tudo bem? Vamos lá? Repara. Pressiona a sola dos pés. Um. Dois. E foi. Mergulhou. Reliz no centro. Contração em cima. Ficou. Mergulha. E voltou. De novo. Mergulhou. Reliz no centro. Contraio. Em cima. Ficou. Mergulha. E voltou. Pra esquerda agora. Centro. Alonga. Pra esquerda. Contraio. Em cima. Ficou. Mergulha. E voltou. De novo. Esquerda. Centro. Reliz. Pra esquerda. Contraio. Em cima. Ficou. Mergulha. E voltou. Pra direita agora. Centro. A boca. Direita. Contraio. Em cima. Ficou. Mergulha. E voltou. Repete. Centro. Direita. Louca. Contraio. Em cima. Ficou. Mergulha. Atenção. Vamos rolar. Reliz. Contraio. Subiu. De costas. Contraio. Rolou. De frente. Lado. Pro outro lado. Agora e foi. Pra esquerda. Contração. Rolou. Subiu. De costas. Contraio. Voltou. Lado. Isso. Finaliza no centro. Centro. Reliz. High Reliz. Perna e braço. Abriu ao lado. Isso. Ok. Vamos repetir. Opa. Prepara. Um. Dois. E três. No centro. Reliz. No centro. Contraio. Em cima. Suspende. Mergulha. E voltou. Repete no centro. Reliz. Alô. Em cima. Suspende. E mergulhou. Voltou. Para a esquerda. Centro. Spiral. Esquerda. Em cima. Suspendeu. Mergulha. Voltou. De novo. Para a esquerda. Alonga sobre a perna. Em cima. Solta o ar. Sai do chão. Mergulha. Voltou. Para a direita. Mergulha. Spiral. Direito. Em cima. Suspende. Mergulha. E voltou. De novo. Na direita. Contraio. Em cima. Mergulha. E voltou. Junto os pés. Vamos rolar de novo. E foi. Tilt. Contraio. Rolou. Subiu. De volta. Alonga. Contração. Rolou. Veio de frente. Outro lado. E vai. Release. Contraio. Rolou. Bola na contração. Isso. De costa. Contraio. Lado. Voltou para o centro. Vamos finalizar aqui no centro. Mergulhou. Release. No centro. High release. Perna e braço. E abriu. Mandei o high release lá em cima. Cresce, cresce, cresce. Você pensa no que a gente arrumou. Isso. Lindo. Arrum. Muito bom. Alonga. Dúvidas com esse, gente? Não? Ótimo. Tranquilo. Vamos lá, então. Deep stretches. No centro. Para a esquerda. Para a direita. Centro. Esquerda. Direita. Braço em vez. Centro. Esquerda. Direita. Juntando os pés. Centro. Esquerda. Direita. Tudo bem? Ó, uma coisa só que eu acho que ainda não comentei com vocês. Nessa posição aqui, eu faço a contração virando os cotovelos para frente, certo? Sem recolher o braço. Vou aqui sem mexer o braço. Quando eu faço essa espiral, essa torção, dependendo de quanto eu torço, as minhas mãos vão ficar separadas. Frente e trás, tá? Porque depende de quanto eu vou puxar esse ombro para trás. Se ele vai muito, se ele vai muito, eu não vou ficar mais com as mãos juntas, né? Eu não vou juntar os dedos aqui. Uma mão vai mais para trás que a outra. Por causa desse movimento da coluna. Tá? Tudo bem? Então tá. Vamos lá. Nós vamos fazer lento. Sempre em oito tempos, tá? Coordenando com a respiração, solto o ar na contração, pulmão vazio embaixo, release, inspira, volta com o pulmão cheio. Isso. Empurra o chão, cresce, sente ar debaixo das suas asas de pássaro e vai. Contração, vai em cima, a redonda vem à frente. Release, empurra o chão com os isquios, volta, cresce mais. Solta o ar, cap na mão, vem à frente, para a esquerda agora. Para a esquerda, alonga, dobra o braço de trás, voltou. Em cima, high contraction, vem à frente. Para a direita agora, presta nesse cotovelo de trás. Diamante, em cima, fechou o cotovelo, dobra na cintura, release, alonga tudo. Voltou para o eixo e cresce. Expira, empurra o chão, arredonda, vem. Para pensar nesse braço direito. Aí, centraliza, flex, arredonda, braço esquerdo quer ir lá atrás. Isso, braço em V, em cima, empurra o chão. Contrai mais para vir, passa pelo diamante, braço em V, voltou. Aí, em cima. Cup, limpa das mãos em cup, vem à frente. Diamante para chegar no V, isso. Voltou para o eixo, solta o ar, arredonda. Inspira agora, empurra o chão, voltou. Vou juntar os pés no centro. Trato. Relisa a lomba, coluna. Voltei para o eixo, cresça. Espira, deixou o costelas. Arredonda, espira, para a esquerda, voltou. Isso, centro e frente. Espira, para a direita. Voltou, abre o braço e agora pressionando um pé contra o outro. Eu vou contrair, fechar o braço. Inspira o nubilis, vou abrindo, expandindo. Dois tempos agora. Contração. Release, de novo. Contrair, dois. Release. Agora em um. Contrair, release. Fechou. Abriu. Para você, para fora. Isso, mãos nos tornozelos. E, e, dois. Acentua na pélvica. Como se estivesse levando uma facada no umbigo, para dentro. Isso. Mais um ficou. Agora vai endireitando a coluna, empurrando os esgios no chão, crescendo. Apresenta os calcanhares. Isso. Vamos colocar os braços aqui. Acionando o centro, sentindo a coluna bem alinhada no eixo vertical. Cinco, seis, sete. Foi. Pé. Voltou. Meia ponta, dedo, dedinho. E voltou. Articulando os pés. Calcanhar, para frente e para cima. A mão para frente. Calcanhar, fora do chão. Chegou. Chegou. Empurrando o chão. Vou empurrando o chão. E voltou. Cresce, cresce, cresce. Pés de novo. Sustentando o abdômen. Projetando o topo da cabeça para o teto. Sentindo os braços organizados. Vai abrir. Lateral. Esticulando. E flex. Recolheu. Cresce, cresce, cresce. Agora, amor. Anda, muscle. Braço subiu. Braço. Chegou. Fecha. E abre. E estica. E flex. Mais rápido agora. Fechou. Abriu. Chegou. E flex. Mais rápido. Fecha. Abre. Estica. Flex. Fecha. Abre. Crescendo o tempo todo. Moleira, põe pra cima. Ombigo vai cantando pra dentro. Isso. E volta. Cresce. Inspirando. Braço subiu. Vou fazer contração. Levando o braço atrás. Olhando o palmo à frente dos pés. Inspira. Abre o braço. Estica os pés. Olhou pra frente. Contrai. Braço atrás. Olhando o palmo à frente dos pés. E inspira. Cresceu. Isso. E abriu. Vai expandindo. Andando energia pras extremidades. Ok. Bom. Lula. Muito bom. Vamos lá. Seguindo. Long Lens. Vamos fazer. Criar um. Dois. No centro. Torço. No centro. E agora eu vou pensar que eu vou matar uma bola no peito. Tá? É um acento que é pouco visível. Mas que é importante a gente sentir no corpo. Sabe? E pra eu inclinar. E pra eu inclinar, eu vou crescer. Como se alguém estivesse puxando a minha cabeça pra fora do tronco. Sabe? Então aqui eu tô no centro. Aqui eu cresço mais pra inclinar. E um. Dois. Torcer o tempo. Três. Quatro. Bola no peito. Sei. Voltou. Então nós vamos fazer primeiro lento em oito tempos. Depois mais rápido em quatro. Quatro vezes de cada um. E a gente vai fazer em dois tempos, que é bem rápido. É um e já foi. E. Um e já foi. Eu tô só... Eu não quero que vocês ponham a mão aqui. Eu tô só acentuando, tentando dar ênfase a essa... Essa ideia de matar a bola no peito. De suspender o externo. Tá? Então oito vezes em dois. E depois de fazer o plié no centro. E aí? De vez. Eu vou tentar chegar tudo junto. Braço, perna, peito em cima. Num movimento só. Tá? Vamos lá? E. 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 Torceu. E. Mata a bola no peito. Alonga, alonga. Voltou. Isso. Centro. Spiral. Suspende. Externo. Olha pra mão de cima. De novo. Centro. Abaixa o ombro de trás agora. Olha pra mão de cima. Alonga o tronco. Isso. Centro. Torceu. E torce mais. E deita, deita, deita. Em quatro. Plié. Torceu. Alonga, alonga, alonga. Foi. Torceu. Centro e esterno. E um. Torceu. Suspende esse esterno. Isso. Agora em dois. Plié. E já foi. Centro. Sai do centro. Frente. Entrando o ombro. Não. Isso. Mais quatro. Plié. Torceu. Centro. Olha pra mão de cima. As duas agora. Centro. Bem. High release. De vez. Frente. E abriu. Deixa a cabeça pra ir lá atrás. Lembra do que a gente fez. Ok. Ficou aí. Fica aí. Fica aí. Checa se você soltou a sua cabeça lá atrás. Fica aí. Isso. E traz o tronco à frente. Bom. Tá? A principal razão pra gente não fazer isso é que reduz o espaço entre as vértebras aqui na cervical e aí acaba machucando, além de criar uma tensão, né? Às vezes acaba até puxando o ombro junto. Então, pensa sempre na dúvida faz menor, tá? Sempre pensando em preservar esse espaço aqui. Tudo bem? Larissa? Dano. Fala. Eu percebi hoje que eu acelerei máster a respiração quando vai pro dois. O que que eu faço pra não ficar... Como é que... Não, você pode... Ou é assim mesmo? Eu faria... Oi? Repete e cortou essa última parte. Ah, eu perguntei se é assim mesmo. Se inspira no spiral e plie e já vai. E já expira. É rápido mesmo. Inspira, respira, respira, inspira, respira, inspira, já vai acelerando. É lógico, se você faz uma respiração mais acelerada, ela fica menor, né? Assim, tem infinitas maneiras de você respirar. Mas é sempre mais interessante você estar coordenando com o movimento que você está fazendo, né? Do que não. Porque a gente precisa de oxigenação, o cérebro, os músculos, tudo, né? Então, sim, pode acelerar. Mais alguém? Então, vamos alongar. Vira de lado, projetando o quadril. Estendendo bem a frente do quadril. Dá uma massageada aqui. Isso. Vamos sentar com o quadril pra diagonal. Flexiona esse joelho. A gente vai fazer uma preparação levantando o quadril em paralelo. Uma aberto. Depois da espiral, depois do círculo. Vamos lá atrás, alonga, volta, tá? E aí a gente vai fazer três vezes a torção com o braço embaixo. Depois, duas vezes com o braço. Duas vezes com dois braços. Tá? Agora, presta atenção. Eu vou colocar mais uma coisinha hoje, tá? Então, depois que a gente fez sem braço, com um braço, com dois braços. A gente vai fazer torce. Dois, três, quatro. Traz a bacia pra frente, que nem a gente fez antes, certo? Aí daqui, ó. Eu vou torcer mais e vou virar pro eixo. E vou apoiar e vou voltar, como a gente fez, né? Apoiou. Voltou. Terceira vez. Daqui, eu vou fazer contração. Eu tô no belly, dá pra ver? Eu faço contração. E aí essa contração vai fazer eu voltar pra frente. Então, eu vou fazer meia volta. Eu tava aqui de costas pra câmera. Me livre, né? Com tudo aberto. Agora eu vou contrair. Vou arredondando, arredondando, até chegar de frente. Tudo bem? E aí daqui a gente vai de novo. Papapá, papapá, papapá. Foi, voltou. Foi, voltou. Foi, contrai. Faz uma vez pra mim essa parte nova. Só pra eu ver se todo mundo entendeu. Então, a gente estaria aqui, né? Acabou de fazer com dois braços. O braço direito e esquerdo tá em cima. Isso. E agora vai torcendo. E torce um. Indo pra trás dois. Três. Esticou o pé da frente. Transfere o quadril pra frente. Isso. Isso. Sem esticar de trás. Felipe, deixa dobrar na perna de trás. Volta pro eixo. Braço ao lado. E agora vai apoiar no cotovelo. E volta. Isso. Vou fazer isso três vezes. Faz de conta que é a última vez. Foi lá. Daí, contração. Traz o braço. E volta de frente pra mim. Volta como você começou. Isso. Aí. E aí, ó. Eu vou trazer um braço na minha frente. E outro braço nas minhas costas. Eu faço dois círculos. Dois semicírculos, né? Um com o braço da frente e um de trás. Isso. Tudo bem? Então, nós vamos fazer isso duas vezes. E aí, alongar as pernas e partir pro outro lado. Dúvidas? Então, vamos ver no curso, né? Dani. Dani. Essa contração, então, eu não faço tão... Não olho pro chão ainda, né? Ó. A cabeça, ela vai acompanhar o movimento da coluna. Tá? Então, se eu tô aqui, ela vai completar essa curva. Então, dependendo do quanto eu vou contrair. É a mesma ideia do Raveli. Eu tenho... Eu gosto... Eu vou tentar sempre manter essa distância, ó. De queixo pra o externo. Tá? Pensando que a cabeça é o final da coluna. Então, ela reflete o que tá acontecendo. Se tá redonda. Mas, hora nenhuma, eu vou, ó. Grudar o queixo. Nem no peito. Nem grudar o coque lá nas minhas costas. Tá? Tentando manter sempre o pescoço alongado. Tudo bem? Dani, a gente encosta o whisky de volta no chão. Em qual hora? Ó. Daqui, o whisky tá super fora do chão, né? Quando eu contraio, o whisky volta pro chão. Na verdade, é o whisky voltar pro chão que faz com que eu venha de frente de novo. Deu? Deu? Ok. Vamos lá. Vamos sentir no corpo. Prepara. Soltou a cabeça. E vai. Inspirando. Elevando o quadril. Volta. Soltando o ar. Soltou o tronco à frente. Abriu. Rotação externa. Voltou. Relaxou. Inspira. Inspira. Spiral. Torce diagonal junto com as mãos. Tronco à frente. Sobre a perna. Apoia o braço. Dobro o joelho da frente. Braço vai chegar. Fica quatro tempos. Alonga. E volta o braço por cima da cabeça. E organiza a posição inicial. Braço embaixo. E foi. Quadril. Foi cintura. Foi o ombro. Chegou a cabeça. E volta. Quadril. Cintura. Ombro. Cabeça. De novo. Crescendo. Mandando o topo da cabeça para o teto. Vou voltar. Subindo o braço esquerdo pelo centro. Braço vai ao lado. Eu vou torcendo e vou crescendo. Mão vem para o chão. Subiu. Braço. De novo. Cresce no eixo. Torce. Mão desceu. Braço subiu. Vai para o outro braço. Braço subindo. O outro abrindo. Voltou. Isso. E sobe o direito. Abre o esquerdo. E troca. Isso. Agora é a parte nova. Torce. Dois. Três. Chegou. Transfere a bacia. Voltou. Para o eixo. Apoia. De lado. Voltou. De novo. Apoia o cotovelo. Voltou. Última vez. Apoiou. Contração. Braço bem por cima. Volta o quadril de frente. Apoia os dois isquios. E vou de novo. Crescendo. Torcendo. Olhar vocês. Transfere a bacia. Isso. Voltou para o eixo. E vai. Apoiou de lado. Voltou. Isso. De novo. Apoia o lateral. Bom. Voltou. Mais uma vez. Apoiou o cotovelo. Contração. Contração. Volta. Sentou de frente. Bom. Ok. Isso aí. Alonga as duas pernas. Muito bom. E outro lado. Prepara a esquerda. Inspira. Espreguiça o quadril. Volta. Solta o do ar. Abriu. Volta. Espairo. Torce. Flex no pé da frente. Juntou as mãos. Vem para a câmera. Sobre a perna. Põe o braço. Ficou. E vem voltando. Braço por cima. E para. Descobre o pé da frente. Braço embaixo. E foi. E sai o quadril. Vai cintura. Vai o ombro. Vai cabeça. Volta. Isso. Pro chão. Isso. De novo. Braço embaixo. Ao lado do corpo. Vou subir. Trazendo o braço. Direito. Pelo centro. Braço vai abrindo. Eu vou torcendo. E vou crescendo. Mão. Desceu. Subiu. Pelo centro. De novo. Padril. Cintura. Mão. Cabeça. Voltou. Outro braço agora. Braço esquerdo. Vem subindo. E agora o direito. Sobe. Esquerdo. Abre. Isso. Padril. Cintura. Lama. Cabeça. Voltou. Isso. Parte nova. Cresce. Dois. Três. Chegou. Transferiu. Padril para frente. Voltou para o eixo. Vai apoiar o cotovelo. Braço ao lado. Voltou. Sente essa perna de trás firme no chão. Vai de novo. Lateral. Pensou. Voltou. Muito bom. Última vez. Lateral. Contração. Traz o risco de volta para o chão. Sentou de frente. Um braço à frente. Outro atrás. E vai de novo. Ok? E. Quadril. Cintura. Ombro. Cabeça. Transferiu. Bacia para a perna da frente. Volta para o meio. Inspira e cresce. E vai. Apoiou. Lateral. Cotovelo. Voltou. Lateral. Isso. Muito bom, gente. Mais uma. Quero ter contração daí. Contrai. Isso. Parou de frente. Flexo o pé da frente. Calcão é fora do chão. Isso. E alonga as duas. Virou para o outro lado. Isso. Finaliza. Voltando para a posição inicial. Ok. Dúvidas com esse, gente? Fernando? Dani? Sim. Quando a gente volta do avanço, a gente está esticado no eixo ou a gente está em high release? A gente, ó. Deixa eu ver como que dá para ver melhor isso. Acho que já sei. Já está bem à frente, né? Estou aqui. Aí eu vou voltar para o eixo e vou torcer mais. Todos os movimentos desse exercício, o objetivo é aumentar a torção. Então, eu começo com uma torção pequena e vou exagerando. Sempre pensando que para torcer eu tenho que crescer. Então, daqui eu estava no meu eixo. Eu vou transferir o eixo para frente. Vim na diagonal. Aqui eu volto para o eixo, mas eu já não vou voltar aqui. Eu já vou voltar querendo torcer mais. Puxando esse ombro mais para trás. E aí eu vou lá longe. Presta atenção que não é a mão, tá? É só a lateral. Só o dedo mindinho que apoia. Volta. E foi. E voltou. E foi. Agora daqui, olha. Olha a minha pélvica. Ela vai me levar de volta, certo? É esse movimento, desse isque que eu queria ir para o chão, que faz com que o resto todo aconteça. Então, o meu olhar, ele não tem que estar para cima, né? Ele está aqui no mesmo nível, né? Aqui? É. Ele vai acompanhar. Ele está torcendo. E aqui ele vai ficar. Projetando ele para fora. Mas ele está vendo? A cabeça acompanha a linha da coluna. Você está perguntando se é assim? É, eu estava fazendo ele mais para cima. Mas é seguindo a linha. É seguindo a linha. Você pensa. Aqui é mais o foco da espiral, né? Então, a cabeça vai refletir o quanto que eu torci. Como a gente faz esse exercício aqui? Ela vai reagindo ao quanto de torção você fez. Tá. Obrigado. E sempre pensar. Suspende pelo externo, né? Essa suspensão daqui. A cabeça só reage. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo? Back leg extension. Então, dois com mão aqui. Dois alongando o braço e perna. Dois com espiral até o final. E troca. Tá? Como a gente vem fazendo. Prepara. Calcanhar fora do chão. Aciona o centro. Virou. Tira o joelho. Alonga a perna de trás. Torceu. 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 Voltou. De novo. Perfil. Alonga a perna de trás. Torce. Puxa o elástico. Puxa o elástico. Rompe. Voltou. Braço e perna agora. Alonga de perfil. Torce. 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 Voltou. De novo. Tira o joelho. Pensa no abdômen. Ou não era. Torceu. 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 Bom. Voltou. Próximo. Virou. Alonga o braço e a perna. Vira os ombros de frente. Tronco. Faz o braço subir. Agora o braço. Vai abrindo. Torço. Chegou atrás. Voltou. De novo. Perfil. Tira o joelho. Estendeu o braço e a perna. Vira os ombros de frente. Sobe o braço pelo centro. Vai abrindo o braço. Vai se distanciando dele. Vai no máximo. Voltou. Isso. Alonga as duas. Virou para o outro lado. Prepara a esquerda. Prepara. Calcanhar da frente e fora do chão. Virou. Mão no calcanhar. Estende o de trás. Cresce. Torce. Torce. Volta. Beijinho. Manda a bandeira para o teto. Os paipos. Os paipos. Os paipos. Volta. Estende o braço e a perna. Agora juntos. E vai mandando a bandeira para o teto. Volta. De novo. Na lateral. Estendeu crescendo. Os paipos. Os paipos. Os paipos. Isso. Próximo. Virou. Estendeu. Virou os ombros de frente. Aqui eu alongo o meu tronco. Braço vai abrindo. Eu vou torcendo. Cheguei lá atrás. Outro. Mais uma. Virou. Pensa muito no abdômen. Virou os ombros de frente. Tronco. Sobe o braço. Vou abrindo. Sentir o apoio dessa mão de trás. Chegou lá atrás. Muito bom. Alonga as duas. Outro lado. Respira. 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 Deita. Ok? Posso seguir para os pleadings? Tranquilo esse? Ok. Então vamos lá. Pleadings. Duas vezes em dois com a cabeça no chão. Três vezes em três tempos. Três para subir. Três para voltar. Tirando um pouquinho a cabeça. Quatro vezes sentando. Trazendo os joelhos para o peito. Quatro para subir. Quatro para voltar. E repete do início. Prepara. Junta as pernas. Palma da mão no chão. E contração. Flex. Volta. Isso. E expira. Manda a cintura para o chão. Inspira. Volta. Agora em três. Contrai. Dois. Tirou a cabeça. Três. Cabeça bem para frente. Palma da mão vira para baixo. Deitei. Vou de novo. Afundando a cintura no chão. Flex. Up. Volta. Um. Palma. Dois. Cheguei no três. De novo entrei. Contrai. Pensa nas mãos agora. Cup. Flex no pé. Volta. Isso. Muito bom, gente. Quatro tempos agora para subir sem soquinho. Junta as coxas. Manda a muscle. Energia dessas mãos. Alongando lá para frente. Isso, Márcia. Voltou. Muito bom. Volta. Massageando a coluna. Inspirou no chão e vai. Solta o ar. Junta as coxas. Vem trazendo os joelhos para você. Aí. E voltou. Isso. Mais duas vezes em quatro. Contrai. Calma, Doroteia. Dois. Três. Só cheguei agora. Quatro. Volta. Palma da mão. Virou para baixo. Volta. Vértebra por vértebra. Com controle. Mais uma vez em quatro. Isso. Bom. Cup. Cup. Cláudia. Cup. E voltou. Posição das mãos. Isso. Vamos retomar do início. Pequenininho. Dois tempos. Cintura vai para o chão. Relaxa. Voltou. E vai. Solta o ar. Esvazia o pulmão. Derrete no chão. Isso. E três. Agora eu vou tirar a cabeça no três. Dois. Cabeça sai no três. Cabeça vem para frente. Palma da mão para baixo. Na volta. Corta o deitor. E vai. Palma da mão para cima. Flex no pé. Cabeça saiu. Cabeça vem para frente. Vira a palma da mão para o chão. Para descer. Isso. Mais uma vez em três. Dois. Cabeça saiu. Volta. Um. Bom. Agora em quatro tempos. Vai com calma. Cintura para o chão. Pronto as coxas. Deixa a cabeça lá atrás. Levo mãos para frente. Volto. Trocando tudo. Relaxando. Entregando o peso para o chão. E agora subo. Com a força do abdômen. Com os internos. Com a anda. Mas só trabalhando. Do. E so. Mais dois. Assim. E vem. Contra. E volta. Massageando a coluna. Bom. Eu tenho quatro tempos para sentar. Dois. Calma. Três. Chega em quatro. E volta. Isso. Luciana, de volta. Pensa os joelhos. Atenta. Chegou. Respira. Leva o braço atrás. Rola de barriga para baixo. E senta nos calcanhares. E senta nos calcanhares. Compensa. Deixa os braços lá para frente. Leva o abdômen para dentro. Respira na lombar. Dani. Vou sair, tá? Vou precisar sair, tá? Beijo. Até amanhã. Tchau, meninas. Ok. Volta desenrolando. Nós vamos fazer o exercício. Não sei que sobre os joelhos. Quem quiser pegar uma proteção. Então, só relembrando. Os joelhos nevemente afastados. Os pés também. Tá? Eu vou começar com o braço ao lado do corpo. Vou montar uma mesinha parada no chão. Vou fazer contração. Um. Dois. Aqui eu enrolo a cabeça e a bacia. Contraio mais o atrás. Apoio o dedão no calcanhar. E inspirando, mando o quadril para frente. Sem soltar a cabeça, tá? Mantenho aqui, ó. Volto na contração. Aí eu vou fazer high release. Arrepito o bumbum. Projeto o tronco à frente. Arrepio, tipo gato. E monto a mesinha de novo. Tudo bem? Podemos? Vai lá. Prepara. Monta a mesa. Agora, alonga seus pés. Isso. Alonga sua coluna. Distanciando a cabeça da bacia. Alonga os braços. Aí. Seis. Sete. Oito. Contração. Vai atrás. Quadril para frente. Voltou. Arrepita. Vem à frente. Arrepia. Arrepia. E monta a mesa. De novo. E vai. Contrai. Vai atrás. Contraindo mais. Projeto da bacia. Voltou na contração. Arrepita. High release. Contraia. Arrepia. E alonga. Muito bom. E vai. Contraia. Olhou para o umbigo. Vai atrás. Olhando para o umbigo. Olha diagonal cima. Deixa o papai. Agora. Solta a cabeça atrás. Daí. Vai na frente. Olhou para o umbigo. Olhou para o chão. De novo. Umbigo. O umbigo. Diagonal cima. Mantenha aí. Soltou. Vai à frente. E umbigo. Beleza. Virou de frente. Apoia o pé da frente. Braço em cima da cabeça. Transferiu o pé do braço da frente. Isso. Traz a perna de trás. Traz. Isso. Ok. Muito bom. Está ficando lindo. Esse exercise on six. Muito bem. Alguém tem alguma questão com esse exercício? Pessoal mais novo? Está tudo tranquilo? Sim? Felipe, Cláudia, Roges. Estou com dúvida ainda, Dani. Fala, Thais. Aqui, depois que a gente faz aqui, vem para frente e contrai o abdômen. Ó, depois que você veio aqui, veio aqui e foi lá, né? Daqui, você vai lá, né? Aí você vai voltar. E contração. Eu mandei o quadril para frente, eu trago ele de volta. Tá? Daqui, eu venho aqui. Aí eu vou fazer um high release. Eu vou arrumar, vou fazer uma onda, vou arrepiar e vou voltar para a posição inicial. Deu? Então, tem o movimento de avacia que projeta para frente e o movimento em seguida eu trago ela de volta. Tá? Perfeito, obrigada. Mais alguém? Dani, é Miriam Nunes. Eu fico sempre na dúvida se a contração de número 2 e a de número 4 são iguais ou a gente pode ir mais para trás no número de 4? Ó, você fez o 1, o 2, o 3. Aqui eu trago a sua bacia. Então, a número 4, eu estou fora do eixo. Na 2, eu estou aqui. Ah, tá. Certo? Sim. Então, o esforço, né? A ação muscular é a mesma, só que o eixo é diferente. Uma está no eixo vertical, com o ombro na linha do quadril e outra está completamente deitada. O que solicita muito mais a musculatura. Vai sentir alongar a coxa, né? Vai ter uma pelve poderosa, um pouco mais poderosa. Isso é uma posição que prepara a gente para depois fazer as quedas da posição de pé até o chão, né? Então, tem que começar a trabalhar isso. Tudo bem? Esclareceu bem. Vamos, obrigada. Vamos lá, de pé? Arrumar as câmeras. Obrigada. Vocês estão me vendo bem? Ok? Vamos lá. Brushes. Junta os pés. E foi. Meia ponta, dedinho, meia ponta, manha, calcanhar, cresce. Vai cortando esse cinto, agora na posição vertical. Organizando a coluna. Vai dobrar, dobra, dobra. Dobrou. Puxa. E volta. Pé e puxa. Puxa o chão, projeta. Sente esses dedinhos acordando. Pé e esquerda, meia ponta. Puxa o dedinho, meia ponta, apoia e cresce. Isso. Aproveita para organizar os braços. As escápulas. Mandando o tom da cabeça para cima e o aflir. Ponto. Lembrou? Puxa o pé. Puxa o pé. Agora, empurra o chão, voltou. Dei dedinho nesse pé. Ok. Vai à frente, alonga. Traz de volta. Isso. Puxa o chão, pulo os pés. Sente esse contato. A sola do pé. Como se não fosse uma língua. Leva atrás. Traz. Calcanhar. Mantendo os braços. Isso. Alonga. Traz à frente. Fechou. Volta mesmo chão. Na esquerda. Vem. Fecha. E abre. E fecha. E frente. Voltou. Isso. Vai levar atrás o braço de águia. Vem. Calcanhar. Alongando. Isso. Cinco. E seis. Alonga para frente. E fechou. Sobe a coxa. Desculpa. Espera, vai começar a música de novo. E flor. Coxa. Estendeu. Desce longe. Seu pé. Crescentes. Puxa. O chão. Coxa subiu. Alonga o seu abdômen. Manda a perna. Procão. E reflixou. De novo. Lá. Estende. Proconeira. Pé. Alonga a perna. Paca no chão. Lá. E fuga o chão. Paca na direita. Isso. E direita e fechou. Pronto. Isso. Troca. Esqueira. Lamei do chão para o pé. Manda direita do abdômen. Organiza os braços. Direita um pouquinho. Mais alto. Manda o dedão lá para frente. Pensa na perna que está no chão. Deve ser importante encontrar o outro. Mais alto. Volta. Isso. Alonga as duas pernas. Tá bom? E trocou. Vem pra cima. Ponto. Isso. E na perna. E no outro. E repetir tudo em primeira posição. Cresce. Ouvir não, desculpa. Direita. Vem a ponta. Repetindo. Vem a ponta. Apoio o calcanhar. Cresce. Isso. Vou dando as coxas para fora. Compriei na duas. Cresce. Contou. Dobrou. Pupo o joão. Embaixo. Em cima. E perna. Abre o joelho. Isso. Trocou. Esquerda. Vem a ponta dele. Vem a ponta do bote. Vamos nos preocupar em manter a linha. Esse eixo vertical que a gente vem trabalhando desde o início da alma. De pé. Agora dobra. Estica. Tume. Eu vejo. Lançando sempre. Isso. E pé. E pé. E pé. Isso. Vou levar a frente. Frente. Volta. Escovando de um pé. Isso. Vem a início dos braços. Isso. Trocou. E porra. Esquerda. Vem até o bairro lá pra frente. Voltou. Isso. Volta junto as coxas e cresço. Up. E paro de bom. Isso. Virei. Então lado. Lateral. Pensa no andamassão da perna. Invade. Leva a esquerda. Sustenta essa bacia. Sente esses braços. Outra perna. Up. E voltou. Passando cada vez. Pema meia. Pedindo os acordados. Isso. Virei. Isso. Demi, pé. Tó. Ok. Muito bom. Vamos pros pliês. E. Demi. Três. Uma longa. Três. E solta o ar. E. Esmerga. O braço. Braço subiu pelo centro. Braço. Água. Coloca o chão e cresço. E. Pelo centro. Juntos. Pés. Juntos. 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 Agora eu vou fazer a contracção. Vai. Pelo menos. Pensando em tudo que a gente vai variando o chão. Drive. Lá. Retorno. Rai. Pelo menos. Lá. Lá. E o peito. Conta a cabeça pra frente. Braço. Céu. Pelo chão. Elevando o seu apunhal. Juntos das pernas. Pensando no outro homem. Volta. Descendo o braço. Calma e já chegou. Abre. Ele começa. Abre. E. Cresce. Pensando no outro. Organiza o braço. Isso. Braço sobe pelo centro. Braço abre. Cresce. Pelo chão. Abre. 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 Para contracção. Não deixe o ombro pra frente. E. Em cima do quadril. Lá. Abre. Abre. Vai. Pelo menos. Braço desceu. Para um lado. Agora ele vai subir. Tomando o chão. Crescendo. Tão sendo os caldeiros pra frente. Mandando a colheira pro teto. Isso. Um ponto devagar. Sentando o topo da coxa. Coxa. Joelho. Patato. Pelo. Para. E. Segundo. Você. Respira. Relacion. Sua. Inspira. Respira. Relaxou. Respira. Puxa. Braço sobe. Lá. Vim. Respira. Vim. E. A contracção. Mais um pé ao baixo de você Manda o peito pro teto É o pé ao baixo Isso abriu no revés Desce o braço E vou crescer, crescer, crescer Subando o pico lá pra cima Afinando a cintura E o pé do chão Isso Envolta o suave Desce o braço O pé ao baixo de você Isso Gente, deu pra entender Isso que eu fiquei falando Da questão de na contração Eu ter que deixar o ombro na linha do quadril Às vezes o que acontece A gente faz isso, ó Certo? Eu tirei meu ombro desse alinhamento Eu levei ele pra frente Aqui a gente tá tentando Deixar o ombro e o quadril onde estão Levar a cintura pra trás Eu diria que tem uma parede aqui, ó Que eu quero deixar o ombro e o quadril onde estão Eu quero levar a cintura pra parede Tá? Experimenta uma vez O seu corpo Pra ver se... Isso Vai de perfil Alinha Ombro na linha do quadril E vai contraindo Levando cintura pra trás Aí Isso 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 Perfeito Lembra disso Thaís enrola mais a bacia Traz o rabinho entre as pernas Aqui, ó Ó, Thaís Esse movimento aqui Precisa Tá um pouquinho assim, tá? Eu tenho que apontar o cóccix Entre as duas pernas Como se fosse um cachorro mesmo Um cachorro enfriando Aí Lembra disso que nós vamos usar isso daqui a pouquinho, tá? Essa contração Aliás, vamos lá já Depois eu faço outro Aproveitar o ensejo, ó Então nós vamos partir aqui Segunda posição Braço ao lado Pliei Que nem a gente fez Aí eu vou fazer Contração Tá? E eu vou imaginar Que tem uma linha Que tá dividindo meu corpo em dois, né? Aí ele tá assim Eu vou trazer essa metade E vou fechar em cima da outra Então Esse lado Vai ficar Eu vou fazer contração E eu vou trazer essa perna pra outra Fechei E agora eu vou abrir O braço vem por cima da cabeça Eu abro o joelho E volto pra posição Aí eu faço contração Começa sempre pela contração E vou fechar agora Esse lado pra esse Fechei Ó a cintura lá atrás Fernando, cuidado O ombro na linha do quadril Que nem a gente fez agora Release Virou de frente Braço em cima Abriu Vai de novo Contração Fecha um lado sobre o outro Virou de perfil Aqui os pés estão paralelos Isso Release Virou de frente Braço subiu E abre E abre E outro lado contraiu Fecha um lado sobre o outro Nessa posição A gente Um pé tá um pouquinho A frente do outro Quando eu trago essa perna Ela vai um pouco A frente da outra Tava aberto aqui É como se eu fizesse isso Certo? Só que eu vou virar de lado Esse pé vai vir arrastando pelo chão Vai abrir E vai voltar Deu, gente? Vamos dar uma olhada no movimento do braço agora Ele tá aqui Quando eu contrai ele vai descer Aí ele vai passar rente a minha perna Eu vou projetar o cotovelo pra frente À medida que o ombro vai pra trás Ele fica assim Aí Isso Daqui Eu viro de frente O braço vai subir E aí eu abro O braço junto com a perna Do outro lado Contraiu Ó O braço vai descer Passa Frente a perna Vem pra frente os cotoveiros Isso Abriu O braço em cima E Separa Dúvidas? Então o tempo todo Eu quero que vocês pensem Pensem que Sabe ferro de passar roupa? Que o pé Mas daqueles antigos Que era de ferro Que punha carvão dentro O pé fica pesado E ele fica o tempo todo Em contato com o chão Tá? Então ele vem aqui pelo chão Pelo chão Pelo chão Pelo chão Pelo chão Pelo chão Sentindo esse contato Do pé com o chão Dúvidas? Vamos tentar uma vez? Com música devagarzinho? Vamos lá Então a gente vai preparar aqui Afunda E porra Contraiu Vai pro pé Abriu 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 o braço em cima Isso Abriu o braço Trouxe Com o bração Braço bem Reenche o corpo Doberto Cotodelo pra frente Arredonda Contraiu Abriu Braço em cima Viro do frente Abriu Isso De novo Contraiu Arrasta esse pé pelo chão Vai E uma vez na frente da porta Isso Em cima Abriu de frente E Lá Vamos lá Contrazão Braço bem por baixo Pé na frente do braço Ciscos delas Fernanda Vamos mais por trás Em cima Em Abriu E Descansa Que tal? Dúvidas? É Cuidado Fernanda um pouquinho Cláudia tem que cuidar também Que você não acabe aqui O que aconteceu aqui? Eu projetei os ombros pra frente Eu não quero Eu quero Contrair Trazer a perna à frente Mas deixar o ombro Na linha do meu quadril De perfil Eles estão perfeitamente alinhados É Fernanda Você tem que fechar as costelas Sua coluna tem que ficar mais redonda Falta fechar aqui Tá assim Tá assim Tá vendo? Quando eu fecho as costelas Eu expiro Eu consigo uma curva Aí Fernanda Agora não abaixa tanto a cabeça Não abaixa tanto a cabeça É aí Isso Isso Deixa eu ver Isso Cláudia Aí Tá? Podemos tentar um pouquinho mais rápido? Sim? Vamos lá Repara E foi Contraiu Vira o perfil Abriu de frente Me separou Contração Fechou Pro outro lado Abrindo Isso Bom Abriu Continua Vem Trai Isso Abriu de frente Braço em cima E ó Outro lado Arrata pelo chão Em cima E abriu De novo Vamos olhar vocês Contraiu Virou o perfil Fecha a costela Braço vem por cima Abriu Bom Outro lado Contraiu Release Última vez Contraiu Refil Release Abriu Muito bom Pro outro lado Isso Em cima E abri Ficou Ok Muito bom Muito bom Beleza Vamos pegar nossos tildos aqui Com a direita Tá Então a gente vai preparar aqui Nesse exercício Ó Agora eu quero que vocês virem O nariz pro teto Tá Todo mundo já conhece Não precisa mais ficar olhando Então eu vou partir com o braço ao lado Vou fazer como a gente fez no chão E inclinei Antes de rolar Lembra Aí eu vou fazer Braço Vai fazer o círculo Um Dois Três Subiu Quatro Abre cinco Seis Sete Acabou embaixo E vem voltando Um Dois Três Chegou em cima Quatro Desce pela frente Seis Sete Chegou oito Em quatro Um Dois Desce Três Quatro Por fora Dois Desce Três Em dois Por dentro Por fora Por dentro Plié E trocou Tá E aí repete do outro lado Tudo bem com isso? Vamos lá? Ok Vamos para a perna direita Sete Oito Fechou Lá no tempo Dois E Três E Quatro E quatro Cinco Ó, peraí, desculpa Eu acho que já tá muito lento pra vocês esse tempo Não vamos fazer mais não, Pedro Tá? Desculpa Falha minha De novo Vamos fazer duas vezes mais rápido Que vocês já foram promovidos nesse Repare Seis Sete E oito E foi Um Dois Três Quatro Abre Cinco Bom Seis Sete Inverte o círculo do braço Subindo por fora Chegou em cima Desce pelo centro Bom Vá em quatro Tempo Sobe E um Dois Abre Três Quatro Abre E um Dois Desce Três Agora E um Subiu Abriu Por fora Desceu C E uma vez E quarta vez Deslipie no centro Respira Repare o outro lado Agora inclina Deita Olhou Pra mão de cima E vai Um E dois Braço Subindo pelo centro Abrindo Agora Isso Inverte Vem pro fora Braço Inverte o outro Seio Desce Quatro Vem em cima O braço direito Isso Eu acho que você vai ser nesse braço direito Uma mão E um Dois Um Dois Isso Dois Um Marou E E Muito bom Muito bom Agora vamos fazer a mesma coisa Tirando um pouco o pé do chão Só um pouquinho Tá Ao invés de deixar o pé aqui Eu vou soltar Um pouquinho mais essa perna O que eu preciso fazer Pra ter essa Soltura dessa perna É estar muito firme Na perna de apoio Tá Eu não vou ficar sentada aqui Eu vou Acionar meu under muscle Calibrar esse pneu Colocar o carro Em cima do pneu Calibrado E vou ficar aqui Certo? Porque aí a outra perna Fica leve Tá? Então eu vou pensar No under muscle Dessa perna E na escápula Desse braço Que é o meu outro apoio É como se essa mão Tivesse em cima da mesa Só que não tem mesa O apoio vem do próprio corpo Mas é essa a sensação Então O lado da perna Que tá apoiada no chão Trabalha mais até Do que o outro Certo? Ele tá lá pra dar um esteio Pra gente conseguir liberar a outra Vamos lá? Vamos experimentar Não precisa ser alta a perna Aliás Eu nem quero que seja alta Baixinha é melhor Prepara Seis Sete E foi E E Isso Pensa no lado Da perna De apoio Vamos Por fora Cresce Palão no tronco Palão no braço Isso E E Veio Um Dois Agora vamos olhar Por cima do ombro Vira perfil pra mim Para o teu nariz Que você seja perfil E Um E foi De novo Um Dois Um Dois Ele vem no meio Respira E Inclina Prepara o outro lado Regiando o braço Virou a cabeça E foi Um E dois Liberando a perna esquerda Ó Desceu Por fora E vem Por fora Desce Pense E quatro E veio Um Dois E Fora Vim Dois No meio Um Dois Vim Fora Isso Bom gente Vai parar no meio Vai voltar de novo aqui Agora ó Vai deitando o tronco Vai limando a perna junto Deita 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 Voltou Liê No meio Vou tocar de lado Fui Do outro lado Vou deitando É porque o tronco desce Que a perna sobe Vai lá Deita 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 Bom Voltou Aí Liê E Fechou Muito bem Ok Maravilha Vamos lá Seguindo Leg swings Frente Trás Frente Trás Sete Troca no oito Cinco Seis Sete A troca Eu piso do lado Eu tô aqui Eu vou pisar E lamber a outra perna Cruzando Aí eu faço aqui Cinco Seis Sete O braço fica Troca de perna E cinco Seis Sete E recomeço Tá Tudo bem Mesma ideia aqui Eu vou pensar no lado Da perna De amor Feliz A perna Com o braço Tira a perna De trás E em frente E em trás E em frente E em trás E em trás Sente os braços conectados com as costas Sente o seu tom Vira o perna De frente Cruzou Abriu E cruza Deixa o ombro enquanto ele de frente Ressou E marro E cruza De uma vez Trocou Outra perna E abre E Isso Ombro enquanto ele de frente Para a câmera E abre E cruza Última vez E recomeça Vou olhar vocês E vem Frente E entra Alonga essa perna Que está no chão Isso E sete Pisou Trocou E em frente Aí Não deixa o meu cabelo ficar despeitando Aí Cinco Seis Veio a frente Trocou Cruzou Direita Abriu Cruzou Boa Cresce Abre Cruza Última vez Trocou Bom gente E Pensa nesse lado Da perna de apoio Que é o seu esteio É isso Seis Sete Tira direita Atrás E fica Fica Cresce Respira Demi Plié Primeira posição Embaixo Atenção Vai trocar E Ai Tirou Bom Sente o abdômen Mulera pra cima Bom Isso Ok Ok Muito bem Ó Lembra dos Prances Prances Tá 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 Em cinco Em seis Em sete E oito E a troca Que a gente fez Semana passada Nós vamos fazer Prances Um Prances Dois Palmas Três Agora eu vou trocar Quatro Virando Cinco Cheguei seis Faço palmas Sete Palmas Oito Então no três No sete E no oito Não tem Prances Tem palmas Sim Vamos marcar Essa troca Comigo Pra pegar Então eu fiz oito Né De perfil Papapá 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 Sete Oito Tô com a perna Em cima Aí eu vou fazer Um Dois Palmas Três Girando Quatro Cinco Cheguei seis Palmas Sete Palmas Oito Aí eu faço Oito aqui De perfil Desse lado Parei aqui Vamos marcar Troca De novo Um Dois Palmas Três Mudando Direção Quatro Cinco Cheguei seis Palmas Sete Palmas Oito E aí eu faço mais um E dois Pra finalizar Dúvidas? Então vamos Vamos lá Vamos preparar De perfil Pelo direito Em cima Em baixo Sete Oito Oito E um E dois E três E quatro Em cima Em baixo Em baixo Sete Oito Troca Um Dois Palmas Três Três Quatro Cinco Seis Palmas Palmas Oito Viva Um E dois Acabou Márcia Não? Gente Podemos Como é que tá isso? Podemos acelerar um pouquinho? Sim? Mesma coisa Oito Troca em oito Oito Troca em oito Finaliza um Dois Ó Só uma coisinha Um detalhe Não A gente não dobra Essa perna de baixo O joelho Esse joelho daqui Fica esse Fica esticado 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 Tá? Eu não vou fazer pliega Isso Vamos lá Um pouquinho mais rápido Cinco Seis Sete Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Vai trocar E um Dois Calma Três Troca Quatro Cinco Seis Calma Sete Calma E Confesso E um Dois Cresce Cinco Seis Sete Oito Troca Um Dois Calma Três Troca Cinco Seis De novo Você Vai E um Oito Três Quatro Cinco Seis Sete Vai trocar Um Dois Palma Três Quatro Cinco Seis Palma Sete Palma Oito Oito Do outro lado Isso Prepara Troca Isso Trocou Trocou E finaliza Um Dois Acabou Ok Muito bom Tudo certo com esse? Maravilha Vamos alongar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha esse cotovelo, abre esse cotovelo Que tá segurando o tornozelo Fecha, agora o outro Vai abrindo pro teto, virando o cotovelo Nariz, lá no panzinho A longa lateral Paralelo ao chão Vem pela vertical, longe Desliza aí Inspira Respira, abrindo esse cotovelo Inspira, abraça E vai soltando o ar, fechando as costelas Relaxando, removendo o pé Inspira Abre tudo lá pra cima Olhou pra frente, alongou o braço E cresce Vem, respira Escorrega Conta o seu do ar Venha de novo E vibra solely na ajuda Amém. 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 Obrigada, gente.